Música Ministério da Educação tem 60 dias para decidir autorização de um curso de tecnologia. O prazo foi estabelecido em julgamento da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros, por unanimidade, concederam o mandado de segurança e fixaram o prazo de 60 dias para que o Ministério da Educação decida sobre o requerimento do Instituto de Gestão Educacional, Signorelli, a respeito da autorização de um curso de nível superior. O pedido foi deferido pelo Conselho Nacional de Educação. O Instituto alegou que, apesar do deferimento do Conselho, aguarda mais de um ano para que o Ministério da Educação homologue o curso tecnológico em gestão da tecnologia e da informação e também que estaria sendo contrariado o princípio constitucional da razoável duração do processo. O relator, ministro Sérgio Cuquina, explicou que tanto a Constituição Federal quanto a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal impõem aos órgãos públicos o dever de emitir decisões em processos, solicitações ou reclamações que lhe sejam encaminhadas. Ao deferir o pedido, o ministro Sérgio Cuquina afirmou que, para superar a inércia observada no processo, se fez necessário fixar o prazo para que o Ministério da Educação conclua o procedimento.